Não, não é o que eu tô pensando, gente. Vamos lá, vamos lá. Pera, 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 pera. Gente. Ele parou. Gente. Ele não tem um bebê, parece. Parece que ele tá com um bebê. Parece mesmo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? O que é de start? Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Galera, no vídeo anterior, o zap depois da janta ficou uma hora no banheiro, galera. Ou ele é menina. Vamos ver. Zap? Vai demorar muito? Já estou saindo, sou mais um pouco. E nesse tempo que ele estava no banheiro, a gente fez uma armadilha pra ele, né? Fizemos um balde de slime, só que não deu certo, galera. E depois o zap veio conversar com a gente uma notícia o quanto, o quanto estranha. Ele falou que queria morar com nós. Zap, o que você quer fazer agora? Quer comer, dormir, sei lá. Cuidado. Cuidado. Sim, eu quero morar com vocês. O quê? O quê? E a gente aceitou por quê? Porque nós queríamos tirar a máscara dele, galera. Só por isso, galera. Verdade. E daí, o zap agora está indo buscar as malas, as coisas dele. E a gente irá decorar o quarto dele. Iremos colocar poltrona, colchão, TV e tudo mais, etc. Então? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. Beleza? Beleza. Então, bora lá? Bora lá, família! Então, pessoal, nós estamos agora a caminho do quarto do zap para decorar. Vamos. Bora lá. Que isso? Breno, por que você está com essa máscara? Você não estava dormindo? Ai, eu estou com medo. Gente. Breno, não bota essa máscara. Eu tenho muito medo. Eu tenho trauma. Ai, que susto. Vamos descer lá embaixo. Vamos que eu vou levar isso aqui, ó. Isso aqui, galera, é uma coisa muito importante. Verdade. Deixa eu levar o quarto. Eu vou ficar com a máscara. Tá. Ah! Ai, não sei se ele fica a máscara. Eu tenho medo. Acho que não. Eu vou ficar com a máscara. Breno, não coloca a máscara, Breno. A gente vai se confundir. Vamos lá no quarto dele. Bora. Então, pessoal, iremos mostrar para vocês o quarto do Zap. Ó. Aqui vai ser o banheiro dele, ó. Banheiro normal, comum. Bonitão. E aqui, pessoal, é onde vai ser o quarto do Zap, ó. Aí tem tapete. Ó, galera. Isso aqui é uma coisa muito importante para o Zap. É uma ponta. Primeiro eu vou encher. Agora eu vou encher. Enquanto isso, pessoal, também tem colchão, televisão, que iremos instalar. Agora, bora. Vai, mais um pouquinho. Eu tô cansado. Não encher. Agora vem do Breno. Vai, cara. Vai, Brasileiro. Pode ser aqui, velho. Você pode ver. Pisa aqui, ó. Isso, vai. Pisa no outro também. Isso. Força, Brasileiro. Breninho, 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 Breninho. Você vai cuidar de quando eu tá espiando? Então, pessoal, iremos mostrar pra vocês o que será isso. Uma pontrona. Olha, gente. Uma pontrona inflável. Será que vai aguentar o Zap? Ah, com certeza. Vamos fazer o teste. Eu acho que eu devo ter o mesmo peso também, Gordinho. Tanto é. Caramba, confortável. Agora. Olha, é forte ainda. Forte. Agora nós iremos encher um colchão inflável. E óbvio que é solteiro, né? Porque o Zap é muito. Bora lá, então. Será que ele é solteiro mesmo? É. Não foi. Vamos ver. Claro. Essa aí de frente é, tá, velho? Um colchãozinho novo. E um colchão desse já tá bom no Zap, né? Já tá bom já. Dá pra passar várias noites. Ai, ai. Pessoal, enchemos aqui o colchão do Zap, ó. Prontinho pra ele descansar, né? E aí, ó. Prontinho. Onde é que a gente vai colocar o Zap aí? Acho que aqui no canto mesmo. Com licença, Breno. Aqui vai ser o colchão do Zap. Prontinho. Prontinho. Óbvio. Já tem um colchão. Uma poltrona pra descansar. A TV tá aqui, ó. É, queremos instalar. A gente pode colocar, acho que aqui, ó. A gente pode colocar essa TV, talvez, em cima dessa mesa, que tu acha? Essa aqui, ó. Aqui tá as bagunças que tá... Ah, boa. Pessoal, finalmente conseguimos. Apresento a vocês o quarto do Zap. Colchão, poltrona, mesa, televisão e Playstation 5. Piero, você emprestou o seu Playstation 5. Mano, tu não tá achando que é muito conforto pra ele? Mas se a gente quer tirar a máscara dele, tem que dar vida pra isso. Agradar, né? Tá certo. Tem até uma lanterninha pra ele no escuro. Lanterninha, colchãozinho. Tá faltando agora ele vim. Vamos esperar ele vim lá dentro? Sim, vai vim. Amor, tem que pegar a toalha de banho preta, colocar no banheiro, um prato, colocar aqui, prato, toalher, pra ele comer. E vamos ver o que que vai dar. E eu quero saber uma coisa, pai. Mas se o Zap quisesse comer alguma coisa, onde é que ele ia pedir? Ele ia pedir pra nós? Ah, ele pede uma tela entrega, uma pizza, sei lá. Será que lá tem dinheiro? Deve ter, não sei. Tá, mas antes, pai, eu queria falar uma coisa. Mas a gente ia arrancar a máscara dele hoje, agora ou tem que esperar uns dias, ele se acostumar na casa? A gente tem que, eu queria muito que ele fosse, a hora que ele fosse tomar banho. Daí ele vai tirar aquela roupa, que ele não vai tomar banho. E a gente pode ficar olhando ali em cima dele, ó. Ô, pai. A hora que ele for dormir... Pra mim, pra mim, pra mim, a mais certeza, mais chance na camasca dele seria ele dormindo. É, bicho. Estão sando. Boa. Vamos pegar um acolchoado bem quente pra ele. Então bate aí. Toca aí, Joe. É nóis. Vamos lá. Vamos lá então, hein. Fazer a nossa missão. Eita. Aqui, galera. Nossa garagem aqui. Tiramos as tranqueiras que estavam ali. Tiramos o barraco também. E deixamos o carro ali. Agora vamos esperar o Zap vir, né, amor? Então, bora. Bora. Vamos fechar a porta, que daí quando o Zap vir, a gente faz surpresa. Ó, Zap, aqui está o seu quarto. Será que vai ficar feliz ou bravo? Vai ficar feliz. Playstation 5. É. Quando vê, nem gosta. Quando vê, ele rouba. Quando vê, ele raqueia nossa conta, tira os e-mails lá, as coisas. Meu Deus, mano. Ô, mãe. Oi. Imagina se o Zap tira o e-mail e a senha da conta. E clona a conta do Piero. Vende a conta do Piero do Fortnite, cheia de skin. Meu Deus. Que o Piero nem joga mais. Tá. Tudo é um físico. Tá, vamos focar no pão. Vamos, vamos ficar esperando ele vir. Vamos ver. Breno. Meu Deus, mas o Zap já está... Que boneco é esse, Breno? É o meu. O que o que? O Breno está no sono. É, né. O Zap está há muito tempo sem vir, cara. É, vamos... Tá, vamos esperar ele vir, então. Galera, estamos aqui agora esperando na janela ele vir. Há maior tempo, pessoal. E até agora não encontramos o Zap. Por enquanto, nada. O quarto já está pronto. Peraí, parece que ele está vindo ali. Quê? Hã? Parece. Aonde? Olha isso. Olha lá, o Zap. Shhh. Não acredito. Que delina. Ele está com a mala. Meu Deus, ele... Ele tem uma coisa junto com ele. Ele tem uma coisa na mão. É verdade? Não, não é o que eu estou pensando, gente. Vamos lá, vamos lá. Pera, 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 pera. Gente. Ele parou. Gente, ele não tem um bebê, parece. Parece que está com um bebê no cu. Parece mesmo. Meu Deus. Não, não tem uma carinha. Eu dei um zoom, pegou a carinha. Meu Deus. Meu Deus, ninguém de mala e bebê junto. Será que é menino ou menina? E agora? Vou falar com ele. Seu Zap. Já estamos indo aí para mostrar o quarto para o senhor. Espera aí. Vou para a senhora. Meu Deus, gente. Gente. Meu Deus do céu. O Zap tem um bebê. A gente chamou o Zap, mas vêm duas pessoas agora. Não, na verdade é um bebê, né? Meu Deus. Então, pera aí, gente. Está fechando uma coisa comigo aqui. Lembra que ele foi no banheiro de meninas? Mas aí, por que ali era um mictório? Agora tem um bebê. Então, o Zap é uma mulher? Uma mulher, então. Mas o mictório, porque não tem como fazê-la. Meu Deus. Ai, eu estou até com medo. Tá. Quem é que vai lá apresentar o quarto para ele? Eu. Tu, Piero? Meu Deus, Piero. É por aqui? Pode ser por baixo aqui. Gente, eu estou impressionado. Eu estou sem reação. Um bebê e eu consegui dar um zoom bem na carinha. Parece que até é recém-nascido, hein? Galera, o Zap está ali, ó. E eu vou apresentar o quarto novo dele. Pode vir, Zap. Meu Deus, pessoal. Que medo de ficar na frente do Zap. Meu Deus, cadê ele? Zap, aqui é o seu quarto novo. Mas aqui, ó. É o seu banheiro. Olha lá, ó. Privada. Tudo. O Zap, isso aqui é o seu filho? E aqui é o seu quarto novo, sabe? Ó, colchão, poltrona, TV. Meu Deus, gente. Olha o bebê. Eu vou tirar uma foto. Ô, Zap, mas aqui não tem espaço para o bebezinho, né? Meu Deus, o que é que eu vou colocar esse bebê? Eu tirei a foto do bebê. Vai botar na cama. Já apresentou o quarto para o Zap? Já. Tá. Diz pra ele que nós vamos... Se ele precisar de alguma coisa, ele chama a gente ali em cima. Ô, Zap, se você precisar de alguma coisa, chama a gente ali em cima, tá? Eu consegui tirar a foto do bebê do Zap. Ai, gente, olha a carinha que fofinha. Porque ele parece que foi sem nascido. Nem parece que é dele. Eu vou procurar na internet depois para ver se não tem uma criança desaparecida. De repente ele roubou, né? É verdade. Eu acho que não é dele. Você conhece o trolo? Eu acho. Ou ele adotou essa criança, né? É, pode ser. Meu Deus. Olha só. Esse bebê aqui parece recém-nascido. Verdade. Parece mesmo. Não parece bebê. Não parece. Que horror, né, gente? Gente, o Zap está atrás de vocês. Está hoje? Aí? Sai! Meu Deus. O que está fazendo aqui? O que você quer, Zap? Eu quero cobertor até muito frio lá. Tá bom. Quem é teu? Já vamos levar lá. Deixa que eu pego. Não era para ele entrar dentro de casa. Meu Deus, mas que susto. Meu Deus. Helena, você assustou? Muito. Tu falou onde é que tem o Zap, como eu falei. Eu falei o quê? Vou filmando. Galera, quem vai levar lá vai ser a Helena. Helena, está com medo? Muito. Olha, um cobertor vermelho e um travesseiro cinza. Vamos lá, filha. Filha, se ele fazer alguma coisa contigo, você grita. Apesar que eu vou estar junto, eu te ajudo a correr. Vamos devagarinho. Vamos devagarinho, filha. Devagarinho, filha. Cadê ele? Devagar. Ai, meu Deus. Ele está aí? Não. Ai, meu Deus. E agora? O que está fazendo? Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, meu Deus. Dá um medo dele. Gente, eu estou com muito medo. Eu estou com medo agora até do bebê. Sabia? O que aconteceu, pai? Hã? O que aconteceu? Não, ele... Sei lá. Ele é muito estranho. Mas deu certo? Sacou lá? Aham. A Lê jogou e saiu correndo. E o bebê que estava fazendo? Estava no colo dele, ele já está dormindo. É recém-nascido, pelo jeito, porque não dorme muito, né? Sim. Quando um bebê dorme muito, é recém-nascido. Ó. Eu tenho uma ideia, é o seguinte. Vamos... Lá atrás da casa, olhar para ver o que ele está fazendo. Bora. Nossa, eu quero. Vamos. Eu quero. Vamos olhar o que ele está fazendo lá. Tá. Vamos fazer a volta que tem aquela janelinha lá. Bora. Vem aqui, ó. Bora. Vamos lá atrás. E não vamos fazer barulho para ele ver, tá? Tá. Bora. Vamos ver o que ele está fazendo. Galera, o Zap não sabe que tem uma janelinha... Lá em cima. Que a gente pode... Olhar ele. A gente vai espiar ele, gente. Meu Deus. Nossa, gente. É um lugar sinistro. Olha que lugar sinistro. Isso aqui pode passar rápido. Vamos ver. Nossa. Educando. Vamos. Galera. Agora nós vamos ver ele. Piro, desliga a lanterna, Piro. Desliga a lanterna. Seja inteligente. Vamos olhar ele aqui. Cadê ele? Está no ar. Ali, ó. Olha lá. O bebê está dormindo. O bebê está dormindo. Que bonitinho. É bonitinho. Será que é filho dele? Será que é filho dele, mãe? Não sei. Tu que conhece criança, teve cinco. Cinco mil quatro. Olha o bebê ali. Olha ele. Ele está jogando videogame. Aqui dá para ver melhor o bebê. O quê? Tem outra? Tem ali, ó. Ai, tem outra janela aqui, gente. Gente, olha a carinha. Olha lá o bebêzinho. Dá um. Meu Deus. Ele só está dormindo. Dá um. Ele é bonzinho. E agora? Será que... Será que não é bom a gente chamar a polícia? Eu acho que não. Não, porque olha só. Não tem como, pai. O Zap está com o recém-nascido aqui na nossa casa. Mas os policiais vão estranhar. Imagina. Tem uma pessoa morando na nossa casa e a gente deixou a gente também. Aí, ó. Deve ser culpado? É, deve ser filho dele, né? Tá aí. O que ele está fazendo? Não estou vendo. Ele está jogando videogame. Deixa eu ver aqui. Ai, está jogando. E o Zap só jogou Fortnite. Dá para ver que jogo ele está jogando? Fortnite. Fortnite, pelo jeito. Meu Deus. O bebê do Fortnite ele joga. Olha. É engraçado que até agora o Zap está pedindo comida. Eu vou fazer assim, ó. Ó. Junta aqui, ó. Ele ouviu o barulho. Ele deu uma olhadinha para o lado. É? Ah, acho que foi ver se o bebê está chorando. Hã? Foi ver se o bebê está chorando. Ah, eu acho. Ah, ele deu uma olhadinha para o bebê. Ah, viu? Meu Deus. Ele cuida bem do bebê, parece. Ó. Ele levantou. Onde que ele vai? Onde que ele vai? Ele não vai sair. Eu acho que ele... Ah, tá. O que ele está fazendo, velho? Está apertando o bebê. Pelo carinho do bebê. O que ele está fazendo? Está vendo? Você está respirando, parece. Ih. Meu Deus. Você está fazendo carinho no bebê? É. Para. É filho dele, eu acho, né? Meu Deus do céu. Ou filha, sei lá. Por isso que eu cai, né? A morte. Ele tem corpo de homem ou de mulher? É que eu acho que... Eu não consigo ver, assim, o que as meninas têm. Eu acho que... Os seios. Será? Eu acho que a mãe... Olha lá, está espiando, está espiando. Ô, pai, eu acho... Olha lá, ele está espiando. Eu acho que mãe não jogaria Fortnite, né? Shhh. Claro, irmão. Por isso mesmo que eu penso. Não, tem meninas que jogam. Mas eu acho que... De repente ele nem jogou e está tentando ligar e nem sabe. Ele está arrumando as malas dele. Talvez ele tenha que dar uma olhada. Ó, foi o seguinte. Vamos ficar aqui até ele tirar a máscara. Eu acho que ele vai tirar a máscara para dormir, gente. Eu acho. O que você acha, Pedro? Ah, eu acho que ele vai tirar a máscara para o futuro. Ele não vai tirar a máscara. Meu Deus. E se ele dormiu e tinha a máscara para a vagina? Eu olho e apago a luz, né? Ai, gente, eu vou ficar aqui até a hora que ele tira a máscara. Sim. E uma hora vai ter que tirar. E aquela mala, o que será que tem lá dentro, né? É. Ele falou que ia ter as coisas dele. Eu estou louco para abrir aquela mala, Pedro. Para ver o que tem. Eu também estou curiosa. Você tem um documento dele, do bebê, para a gente descobrir quem é ele. Eu também estou muito curiosa. Vamos fazer o seguinte, ó. Vem aqui. Pai de torcer, Pedro. Vai chamar a atenção dele. Pai, amor. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vocês dois podem ir lá para dentro, dormir. Que eu vou ficar aqui cuidando. Sério? Sim. Por que, pai? Hoje eu vou amanhecer. Por que ele está contigo aqui? Tu quer ficar junto? No que? Só que tem um problema. O iPhone está descarregando. Ai, sério? Porque essa lanterna aqui, essa luz que clareia para de noite. Sim. Come muita bateria. Não. 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 Amém.